Viva a ciência e a razão Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje, vamos falar sobre Pterasauro, os maiores Pterasauro ou o maior Pterasauro que já voou pelos céus do Cretáceo. Seu nome era Ayanguera. Gigante Ayanguera. Pterasauro, Ayanguera, português, Alanguera. Em gênero, Pterasauro, Pterodactiloide, conhecido desde o Cretáceo inferior, entre 125 e 112 milhões de anos atrás. A formação de Romualdo do Brasil, Cretáceo superior, idade genomaniana, 98 a 92 milhões de anos atrás. Este Pterasauro está intimamente relacionado com Ornitoscheiros, que pertence à família Ayangueride. O nome genérico vem da palavra tupi, Ayanga, que significa espírito, protetor dos animais. Ayanguera, passado. Ayanguera era um animal comedor de peixes, com uma envergadura de cerca de 4,6 metros, 15 pés. Como muitos outros Ayanguerideos, o Ayanguera tinha listas arredondadas em frente a suas mandíbulas, superior e inferior, que eram preenchidas com dentes angulados, cômicos, mas curvos, de vários tamanhos e orientações. Como muitos de seus parentes, as mandíbulas eram afiladas em largura, mas se expandiam em uma ampla roseta, em forma de colher na ponta. Distingue-se de seus parentes, por diferenças sutis, na crise nos dentes, ao contrário de seus parentes próximos, coloborinchos, Ornitoscheiros. A crista da mandíbula superior do Ayanguera não começou na ponta do focinho, mas foi colocado mais por trás do crânio, como muitos pteranodontoides. Mas, notavelmente, os pteranodontes, mas também em anguerides, como Ludodactylus. A Ayanguera tinha uma crista adicional, caindo na parte de trás do crânio. No entanto, foi reduzido a uma projeção pequena e romba nesses animais. Um estudo em 2003 mostrou que a Ayanguera mantinha a cabeça em ângulo com o chão, devido à estrutura da orelha interna, o que ajudava o animal a detectar seu equilíbrio. A Ayanguera tinha anéis fóssios e suas órbitas oculares, chamados anéis escleróticos. Esses discos podem ter fornecido suporte aos olhos do pterossauro. Anéis escleróticos são encontrados em algumas espécies resistentes de vertebrados. Por exemplo, as aves modernas têm anéis escleróticos. A espécie duvidosa Araripensis foi descrita como semelhante à anatomia do crânio, a outras espécies de Ayanguera e, possivelmente, Colaborinchus. A espécie é colocada em qualquer um desses gêneros por vários pesquisadores. Como espécies feridas de Colaborinchus, a ponta do focinho e a romba apresentavam dois dentes projetados para a frente, que emergiam mais altos na mandíbula e que o resto da fileira de dentes. Como na maioria dos outros Ayanguerídeos, a espécie tinha uma grande crista arredondada na ponta das mandíbulas, como as espécies de Colaborinchus. É diferente das espécies tipo de Ayanguera, a crista arredondada na ponta das mandíbulas. Como as espécies de Colaborinchus, é diferentemente das espécies tipo de Ayanguera. A crista Ayanguera Arapari Araripensis emergeu da ponta das mandíbulas embotadas, em vez de mais para trás da mandíbula. No entanto, ao contrário de Colaborinchus, o Arapari Araripensis não tinha um dente ou expressão na ponta da mandíbula embotada, e os dentes parecem ter sido menores e mais uniformes de tamanho. As espécies do Ayanguera estão em Orningtocheiri. Ayanguerides Ayanguera Leaunin Gopterus Gui Ayanguera Araripensis Ayanguera Blitterdorf Ayanguera Piscator Ayanguera Santani E também está no grupo de Orningtocheiride Tropegnatus Mensebrinos Orningtocheiros Simus Colaborinchus Clavirostris E Colaborinchus Ridenreig Várias outras espécies estão bem parecidas com Ayanguera A qual Está o Ayanguera Alipensis O Ayanguera Robustos O Ayanguera Santani E todo o seu material foi encontrado Em várias fontes Ayanguera Alipensis Ayanguera Alipensis Welling Niofer Santana Dactilus Alipensis Um estudo mais recente Faz uma reconstrução mais aprimorada Desse gênero de pterossauroides Reconstrução da câmara adutora E força de mordida prevista em pterodactiloides Pterossauria Resumo A reconstrução dos músculos da mandíbula É fundamental para reestabelecimento de funções cranianas potenciais No entanto, estudos miológicos de grupos extintos Que não tem descendentes tão difíceis de realizar e testar Isso é particularmente verdadeiro para pterossauroes Um grupo de répteis voadores extintos Que apresentam uma infinidade de morfologias cranianas Sugerindo diferentes funções e hábitos alimentares Aqui apresentaremos uma primeira tentativa de reconstruir A musculatura adutora do crânio Do pterodactiloide Em detalhes, usando correlatos osteológicos E o método de bletching filogenético existente Usando essas reconstruções Estimamos a força de mordida para nove espécies selecionadas Investigamos as implicações para os hábitos alimentares potenciais Reconstruções miológicas Expomos reconstruções miológicas Sobre o método EPB Extrante Filogenetic Breaker O EPB é baseado em comparações de táxons extintos Com seus grupos existentes mais próximos Para coletar informações sobre atributos Não preservados nesses fósseis Por exemplo, tecidos moles Nesse método, os músculos reconstruídos Podem receber diferentes níveis de confiança Com base em presença ou ausência de seus correlatos osteológicos Nos grupos existentes Filchmer Estabeleceu três níveis de inferência A reconstrução inequívoca de um personagem Enquanto ambos os táxons existentes Apresentam tecido mole E seu correlato osteológico A reconstrução é suportada pela presença de correlato osteológico Em apenas um táxon existente A de táxon fóssil Com a presença de tecido mole Em ambos os táxons existentes Ou pela ausência tanto do tecido mole Quanto do correlato osteológico Em um do táxon existente Presença desse carácter de táxon fóssil Embora ambos os táxons existentes Não possuam tecido mole E seu correlato osteológico Além disso As aspas entre um, dois ou três São adicionadas por indicar casos Em que faltam correlatos Osteológicos do grupo fóssil analisado Embora a colocação filogenética De Pterasaurus dentro de Arcosalomorphos Tenha sido contestada Em Bennett 96, 2013 A maioria dos autores consideram esses répteis voadores Como o grupo irmão de Dinosauromorpha Isso resulta em aves e crocodilia Como dois grupos externos Existentes e mais próximos Seguido primeiro pelas Pestudines Depois pelos Lepidossauromorfos Para discussões sobre a natureza de Arcosalomorphos As tartarugas O presente trabalho é baseado em análise de primeira mão E seguinte, 29 espécies de Pterodotloides Bem preservados Ayanguera Bitterdorf Ayanguera Santani Ayanguera Aralipensis Ayanguera SP AMNH 22552 PSP 198289 MN 4735V E Ayanguera Dactylus Ayanguera Dactylus Cearencius Calda Pedatylus Cearadactylus Atrox Tapejara Welnoferi Talasodromeu 7 Tropioquignatus Membrinos Tupo Ochoara Leonardi Kelper e Campos E da Formação Albiana de Romualdos Tupandatylus Navigans Tupandatylus Sibi Frey et al SMNH Kapau 2344-2343 Da Formação Crato A Picham Albim Pteranodon AMNH 153 LACM 5 511 30 511 33 YP 911 954 1175 1177 2401 2467 2476 2594 2068 A Formação de Coniciancin Companhia Neoblara Os músculos adutores podem ser divididos em três grupos Músculo esquelético, de acordo com a área da origem Os músculos orbitotemporais e tensor priobitai, elevador jupitoide, transferidor de pterigoide, os músculos platinos, os pseudotemporales, profundos, M-pterigoides, dorsales, pterigoides, ventrales, e adutor superior da mandíbula e os músculos temporais, mandíbuli, externos, superficiales, M-adutor, mandíbuli, externos, mediales, mandíbuli, externos, profundos, pseudotemporales, superficiales, M-p-s-t-s, aqui, a musculatura do pterosauro será reconstruída de acordo com essa partição, seguindo as reconstruções E recente da musculatura da mandíbulas do arcossauro, Holiday e Whitmer, Holiday 2009, Sereno Etei 2009, Botão Etei 2016 Os músculos orbitotemporais, M-tensor, periorbita, levantador pterigoides, M-protectors, pterigoides, estão confinados no crânio e são responsáveis pela cinese crâniana, por exemplo Como os pterossauros provavelmente eram incapazes de cinese crâniana, o grupo órbitotemporal está além do escopo do presente trabalho, não será abordado aqui Cálculo da medida da mordida, seguindo o método de crânio seco, a força de mordida absoluta, mordida em F, pode ser aproximada como produto de área de seção transversal, CSA Da musculatura adutora, tensão muscular específica, T, M, U, C, cossenos do ângulo de ação com vertical dos planos sagital, E, E, coronal e as vantagens mecânicas, M, A, M, U, E, Q, quociente entre alavanca e alavanca externa da musculatura, segue O método do crânio seco foi comparado em dados coletados em vivo, demonstrou produzir boas aproximações de forças reais de mordida Embora deve-se ter em mente que os valores são ligeiramente subestimados, portanto, devem ser usados como estimativas, a linha de base Aqui, para estimar o CSA de forma igual para todas as taxas de pterossauros analisadas, seguimos o método do crânio seco de réptil, modificado do Mattson O plano sobre as quais áreas foram calculadas corresponde ao plano palatino Essas áreas foram também multiplicadas pelos cossenos de ângulo de ação de vertical nos planos sagital e coronal Conforme mostrado, foi então multiplicada pela tensão muscular específica, estimar a força muscular Utilizar a força de 30 MPa e suas estimativas, impregnamos 25 a 33 MPa para fornecer estimativas mínimas e máximas A vantagem mecânica, como mencionado acima, é o quociente de alavanca externa à musculatura A alavanca externa corresponde à distância perpendicular A ação de articulação da mandíbula, enquanto a alavanca externa corresponde à distância da articulação da mandíbula ao ponto de aplicação da força de mordida Todas as medições foram feitas assumindo a abertura da mandíbula em 10 graus A ilustra como essas medidas CSA, delta e beta, in lever e out lever foram feitas Posteriormente a força calculada de um lado de musculatura foi duplicada e estimar a força da mordida bilateral Então pessoal, esse aqui é o estudo que demonstra que os pterossauros, eles tinham uma mordida Uma mordida equivalente Em delta Vantagem mecânica, como mencionado acima, é o quociente da alavanca A alavanca externa da musculatura A externa corresponde à distância perpendicular ao músculo de articulação de mandíbula Enquanto a externa alavanca corresponde à distância de articulação de mandíbula Ao ponto de aplicação da força da mordida, por exemplo Toma Hanson 1991 A abertura foi em 10 graus, in lever e out lever Infelizmente o CSA pode ser estimado em um número limitado de taxa de pterossauros Devido a limitações taxonômicas Por exemplo, espécimes achados literalmente ou esmagados Os presentes estudo estimam o CSA para subconjunto de taxons E espécies bem preservados O Ayangora Blitz Dersdorf O Tropeognathus Mencembrines O Talaxodromeus Sete O Galpedactylus Iabaca Tapejara Welkinoferi Dungipterus E Tupuxara Leonard Com base e acesso à primeira mão aos espécimes Também onictossauros gracilis Então, esse estudo demonstra que os pterossauros Além de grandes pescadores tinham uma mordida razoável A qual a presa, quando era fisgada pelos seus dentes Não tinha outro lugar, senão seus estômagos Se você gosta do nosso conteúdo Curta-nos, compartilhe Um grande abraço a todos Estamos sempre juntos Pela propagação do conhecimento Um grande abraço Um grande abraço a todos Um grande abraço a todos